Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Vem alegria com a minha bateria! Nessa festa popular, no compasso da magia! Vem alegria com a minha bateria! Nessa festa popular, no compasso da magia! Vem alegria com a vitalidade e da caridade média! Os povos antigos queimavam o perigo e castigo! De maldade e de contínuidade! Vem lá puxar a vassoura, mas não vem ver seu pau! Hoje o medo é brinquedo, alquimia não é puxaria! Vem alegria com a vaca! Transcrição e Legendas Pedro Negri